O Hospital do Ano 2004, escolhido pelos profissionais de saúde de todo o Brasil, é o Hospital Samaritano. Para receber o troféu de Hospital do Ano, convidamos a senhora Marlene Schmidt Rodrigues, presidente do Conselho, outorgante do troféu Walter Schmidt, por gentileza, e convido para fazer a entrega do troféu do Hospital do Ano ao Dr. Luiz Eduardo Betarello, superintendente médico do Hospital Samaritano, que recebe a sua outorga neste momento, por favor. Aí está, Hospital do Ano 2004, Hospital Samaritano, Dr. Luiz Eduardo Betarello, superintendente médico, agraciado pela senhora Marlene Schmidt Rodrigues. Passamos a palavra ao Dr. Luiz Eduardo Betarello para os seus agradecimentos. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, componente da mesa. É com muita honra que eu represento aqui a diretoria da Sociedade do Hospital Samaritano, querendo dizer que, fundado em 1890 e inaugurado no dia 25 de janeiro de 1894, e, por ocasião da sua inauguração, o presidente da província de São Paulo, o senhor Bernardino de Campos, dirigiu as seguintes palavras, declarando aberta as portas da instituição às dores da humanidade. Nascido em função de uma discriminação de ordem religiosa, o espírito que sempre motivou o samaritano foi de que não houvesse discriminação nenhuma dentro de suas portas, de credo, cor, raça, nacionalidade. E é o que essa diretoria, essa administração procura dar continuidade, desde a sua fundação, que o objetivo nosso é o ser humano, na sua totalidade, na sua plenitude. Então, eu queria agradecer esta honraria que hoje é concedida aqui ao Hospital Samaritano, em nome da sua diretoria. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo Betarello. Parabéns, Hospital Samaritano.